É só botar na bunda, concentrado e o barulho do Pock Pock É só botar na multa, concentrado e o barulho do Pock Pock É só tapão, na puta, nas bebês do Tick Tock É só tapão, na puta, nas bebês do Tick Tock Então vem novinha, chega sem fogo É só tapão na bunda, nas bebês do Tik Tok É só botar da pão, botar da pão, botar da pão, botar da pão, sentada É só tapão, na bunda, nas bebês do Tik Tok É só tapão, na bunda, nas bebês do Tik Tok Tá, 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 tá de sacanagem, né? Ele tá em dentro do beat, papo de hit DJ William, cê toma meu DJ Ela tá famosinha na plataforma vizinha Tá tendo o evento louco fazendo a coreografia Chega a pilantria, cê desenvolve É só dar pão na bunda das bebês do Tik Tok É só dar pão na bunda das bebês do Tik Tok É só botar da concentrada e o barulho do Pok Pok É só botar da concentrada e o barulho do Pok Pok É só dar pão na bunda das bebês do Tik Tok É só dar pão na bunda das bebês do Tik Tok Então vem novinha, cê ta se enf 언�er É só dar pão na bunda das bebês do Tik Tok É só dar pão na bunda das bebês do Tik Tok Tá lega né? Ah É só botar da putakatada, botar da concentrada É só botar, botar, botar da coc워서 É só dar pão na bunda das bebês do Tik Tok É só dar pão na bunda das bebês do Tik Tok Inscreva-se canal de DJ William É a mídia do momento